Olá, pessoal! Estamos começando mais um vídeo aqui no Resident Evil Database. Esse vídeo não estava programado, não estava no meu cronograma, mas vocês me mandaram muito nas redes sociais esse vídeo do Resident Evil 7 com câmera fixa, feito por um fã. Na verdade, é um vídeo conceitual. Então, eu vou reagir aqui com vocês a esse vídeo. Então, já se inscreve aqui no canal, já deixa o seu like e, por favor, compartilha o nosso canal com seus amigos pra gente chegar logo nos 100 mil inscritos. E bora lá, que eu sei que vocês adoram o react. Então, vamos lá, gente! Muito estranho ele pegando a arma. Pô, ficou muito legal! Lembrando que essa cabeça do Ethan, ela foi meio que criada por fãs, porque no jogo mesmo ele não tem essa cabeça. Tá estraladão, né? Nossa, mas tá excelente, gente. Isso aqui é feito por fãs, cara. É aquele famoso, os fãs fazem tudo, né? Nossa, eu amei essa transição. Nossa, bota na mão. Na janela. Nossa, excelente! Bom, eu amo câmera fixa, né? Vocês sabem que eu amo a... A era câmera fixa de Resident Evil. Então... Nossa, tá muito bom. Tá muito bom. Eu amo. Gatilho mais rápido do Oeste. O Ethan tá cansadíssimo também, né? Parecendo eu respirando. Nossa, muito bom. Muito bons os ângulos escolhidos também. Quem escolheu esses ângulos, manja de câmera fixa em Resident Evil, viu? Legal a forma que ele pega a arma. Tá muito boa também. Eu amei esse ângulo! Ó a véia. A véia do capeta ali. E véia Lini. Nossa, eu adorei a escolha dos ângulos. Muito bom. Olha, muito bom. Eu adorei. Eu adorei a escolha dos ângulos. Deixa eu mudar a minha câmera aqui. Eu adorei a escolha dos ângulos de câmera. Eu achei muito bons mesmo. E é o que eu falei. Quem fez isso, manja de câmera fixa em Resident Evil. E sabe qual é o ângulo mais impactante, assim, pra hora de um combate, pra hora da própria exploração. Então, tá de parabéns. E os fãs fazem tudo, né? Capcom, olha essas coisas aí. A gente não quer reverse. A gente quer esse tipo de coisa. Olha pra gente, por favor. Enfim, gente. Se vocês gostaram do vídeo, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Beijo. Lembrando que o vídeo original vai estar na descrição, tá? Do autor que criou o Bonitinho. Então, vai lá no vídeo dele também. E dá uma força. Se inscreve no canal, comenta, deixa o like e tudo mais. Tá bom? Beijo. Até o próximo vídeo. Tchau.